René Emanuel foi reeleito para a prefeitura de Chicago, nos Estados Unidos. O ex-chefe de gabinete da Casa Branca derrotou Jesus, Chuy Garcia, representante de uma ala mais progressista do Partido Democrata. Chuy fracassou na tentativa de tornar-se o primeiro prefeito latino da terceira maior cidade dos Estados Unidos. O jornal New York Times informou que com 98% das urnas apuradas e Manuel venceu com 56% dos votos contra 44% do rival. O prefeito reeleito afirmou que vai agir de outra forma no segundo mandato. Chicago, eu ouço você. Tenho orgulho do que conquistei nos últimos quatro anos, mas entendo que os desafios atuais exigem que eu lide com eles de um jeito diferente e trabalhe de um jeito novo. A única forma de superar estes obstáculos é preencher as lacunas que têm nos separado e começar a focar nas coisas que nos uniram e nos mantêm juntos. Durante a campanha, Emanuel foi muito criticado pelo estilo agressivo. Garcia acusou o prefeito de não levar em consideração os mais pobres e os cidadãos de origem operária.